A CIDADE NO BRASIL Eles foram os pioneiros, mas ninguém sabia o que era surf realmente, até o Big Z surfar. Pode dizer quem foi o Big Z? Quem foi o Big Z? Perguntou para o cara certo. O Z foi tudo. O Big Z é o surf. Antes do Big Z, o oceano não existia. Inventaram o oceano para ele. Ele vivia na adrenalina porque não tinha medo de viver. Ele não tinha medo de morrer. Ele chegou à Antártica quando eu era criança. Ele podia ter se chegado em qualquer um. E ele chegou em mim. E aí ele disse, olha garoto, o que quer que seja, corre atrás, porque é isso que os vencedores fazem. Ele era o maior. Todos admiravam ele, respeitavam, amavam ele. E um dia, um dia eu vou ser igualzinho a ele. E aí Cody, quando você pegar a sua primeira onda e ele inteiro estiver assistindo, como é que vai ser? Vai ser muito maneiro. Eu espero que a câmera esteja gravando porque você vai querer assistir sem parar. Vai ser demais! Ah, foi de arrebentar! Tá dando onda! Get on top! 2007 nos cinemas G1 P1 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 P2 P1 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 P2 P1 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 P2 P1 P2 P1 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 P2 P1 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 P2 P1 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 P2 P2 P1 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 P2 P1 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 P2 P1 P2 P1 P2 P1 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 P